Você tá procurando namorado? Tá procurando namorada? Não se impressione pela aparência. Converse com ele, converse com ela, se de repente vai ter uma surpresa. O cara é um gatão, um galã, mas é um bobo. Fala bobagem. Só tem porcaria na cabeça e pensa que é o dono do mundo. Conversa com ele dez minutos e você vai ver. Não se impressione com a aparência dele ou dela. Vai conversar. Por isso que o namoro cristão diz tanto, né? Você tem que conversar. Tem que conversar, gastar tempo conversando. Senta na sala, não precisa o papai e a mamãe de lado. Nem a irmãzinha. Mas senta na sala, vamos bater papo, vamos conversar. Vamos falar sobre as coisas da vida e de repente você vai dizer. O que ele tem de bonito, ele tem de tolo. Você vai chegar a essa conclusão. E beleza não põe a mesa. E não faz casamento feliz, pode ter certeza disso. Você com certeza vai preferir um homem feio, mas sábio. É o que não falta, homem feio. Mas sábio. É isso que vai fazer você feliz. Vai manter você no casamento. Está procurando amigos? Não se impressione com status. Está procurando relacionamentos? Não se impressione com a aparência. Converse. Ouça o que a pessoa diz. E aí você vai saber o que está no coração de verdade. O que o problema é que está no coração de verdade. Obrigado.